Welcome to my house, play that music too loud, show me what you do now, we don't have to go wild Gente, hoje é dia 8, é dia 8? Dia 8, às 10h44 da noite e eu tô na maior correria pra agilizar o meu aniversário E tem que fazer uma viagem de urgência pro Rio, quarta-feira, depois de amanhã ou de uma segunda Em plena temporada de aniversário, vocês não tem noção da correria que tá sendo Eu só tenho amanhã pra resolver tudo, ó, tô aqui, fiz um bloquinho de anotações De tudo que eu preciso comprar, de tudo que eu já paguei, de tudo que eu lembro O que eu tenho que ver, o que falta, o que não falta, onde que vai, onde que não vai ser Sério, gente, quem fala que organizar aniversário não dá trabalho tá mentindo Porque, juro, eu acabei de gravar vídeo agora, porque em plena correria Eu não posso deixar de faltar vídeo no canal, porque é um compromisso meu, uma responsabilidade minha Vídeo toda segunda e quinta, às 8h da noite, enfim Uma correria, gente, é isso Só queria mesmo dividir com vocês esse pequeno alívio aqui, esse pequeno comentário Gente, já são uma da manhã e eu ainda tô atolada de coisa pra fazer Fui hoje com a minha prima, num atacadão aqui perto, comprar umas coisas mais acessíveis, mais baratas Trouxe aqui pro closet, esse closet tá uma bagunça, tá um calor terrível E eu tô arrumando minha mala uma da manhã, eu tenho que acordar às 6, 6 da manhã E já são uma e eu tô ferrada, gente, tô falando mais porque a Rony tá dormindo E eu vou mostrar pra vocês aqui essa bagunça que eu criei Gente, ó, tem um monte de coisa espalhada aqui Lá, tudo aberto, uma loucura A mala, não sei nem o que levar, não sei nem o que eu vou fazer Enfim, uma correria E eu vou tentar agilizar aqui, tentar mostrar como que eu fiz nos rolinhos E mostro pra vocês mais ou menos o que que eu fiz Ó, gente, eu tentei o máximo a arrumar em rolinhos assim, ó E peças que eu vou usar uma com a outra pra eu lembrar Geralmente eu coloco dentro, mas como eu tô sem tempo, coloquei do lado pra ficar mais fácil Aqui uma sacolinha de roupa suja pra volta Os espaços aqui eu ainda vou colocar um último aqui, ó Então deixei vazio pra ver como que eu faço Bom dia, gente! São mais ou menos umas 7 da manhã E eu acordei cedinho, 5 e pouca, pra terminar de arrumar a mala Que eu não aguentei terminar de arrumar a onda E tava morta, descansada Agilizei umas coisas O carregador do meu notebook queimou Tive que pegar o da minha irmã Enfim, deu o maior trabalhão Gente, já cheguei aqui no Rio Ai, morta Merda O que é isso? Bom dia, gente. Bom dia. Segundo dia, estou destruída. Dormi, mas parece que continuo com sono. Deve ser 8h30 da manhã, já tomei café, já fingi que sou rica lá na cobertura. Só faltou um tênis pra malhar, não é verdade? Mas é isso. Hoje a gente vai dar um passeio tour aqui no Rio, que logo, logo vocês entenderão mais tarde, mais em breve no canal. E é isso. Eu vou voltar pra casa amanhã. Devo chegar em casa amanhã, meia-noite. Amanhã, no caso, que eu falo, seria na sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Esse vídeo vai ao ar exatamente hoje, nessa quinta-feira, porque eu sou uma pessoa muito ágil e rápida. E amanhã, na sexta-feira, eu tô indo embora pra casa. Mas amanhã eu já começo a fazer o vlog dos preparativos pro aniversário, que provavelmente ele vai ao ar na segunda-feira, tá? E daí por diante eu continuo mais preparativos e mais preparativos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu vlog. Um pouco curtinho, mas são os dias que eu estive aqui. Não esqueça de deixar o like, seu joinha aqui no canal. E é isso. Quem não é inscrito, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!